Aqui no país do futebol, o japonês é quem passa a bola errado, quem chuta de bico. Na verdade, o japonês é o apelido de quem não sabe nada de bola, ou pelo menos era, porque a coisa já está mudando. Quem foi ao Morubi ontem viu isso? Viu o Santista Kazu derrubar a defesa do Palmeiras, com seus dribles, ginga, um golaço e muita vibração. Por isso, hoje Kazu passou o dia com os olhos grudados na TV, saboreando a fama. Quando eu cheguei aqui sete anos atrás, já está torcido assim, reclama de mim, vai fazer pastel, entendeu? Aquele xinga para japonês, sabe? Abre o olho, acorda, sabe? Mas estou acostumado disso, então não ligo nada. E Kazu está tão adaptado ao Brasil que tem até uma namorada da terra, a morena Andréa. Kazu, eu pedi para a Andréa sentar do seu lado, para fazer um charme na matéria, você pediu para ela sentar mais longe, porque é sistema isso, japonês? É, sistema japonês, né? Não tem agarra-agarra? Mulher tem que ser, respeitar homem, né? Então não pode beijar, não pode abraçar, né? Entendeu? Frente de pessoa. Se nós dois, pode, entendeu? Eu gosto do sistema japonês. Você vai virar gueixa. Está faltando pouco. Aishiteru. O que ela falou, Kazu? Te amo, né? De amor e sonhos vive Kazu no Brasil. Está aqui há sete anos e é o precursor de uma verdadeira invasão de pequenos craques japoneses, que querem voltar um dia a seu país e jogar na seleção. Porque nem acredita, né? Entendeu? Ainda estou dentro de um sonho, né? Parece. Mas estou fazendo entrevista agora, acho que realizei, né? É, toda pelada que você joga, quando o cara é ruim, o pessoal diz, esse aí é japonês. E hoje o Santos de Pelé tem, num japonês, o seu principal jogador. Sinal dos tempos, né? Boa matéria do Ceará. O seu SBT Sport vai ficando por aqui. Mas não sem antes lembrar que sábado estaremos transmitindo o jogo Brasil e Bulgária, ao vivo, de Campinas para todo o Brasil, com muitas novidades para você. Uma boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.